A grande referência da Honda, e o Sr. Soixir Honda referenciou isso sempre no princípio, que são as três alegrias, os três A's, as três alegrias da Honda. É a alegria de quem a fabrica, de quem a vende e de quem a compra. Ou seja, é uma moto que não incomoda o seu proprietário. Qualquer indivíduo que tivesse umas chaves de fendas e umas chaves de boca fazia a manutenção da Honda. Porque a Honda não exige muita manutenção. É uma moto que tem essa particularidade. Com motos feitas para andar, e foi sempre a política da Honda ter motos que não incomodassem o seu proprietário. E também a diversidade de modelos é brutal na Honda. É mais de qualquer uma das outras marcas. A Honda tem imensos modelos, muita coisa, muita coisa mesmo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Iniciei com coleção multimarcas, como toda a gente fazia, e desluquei. Um dia foi um anúncio que eu tinha visto da Mototour no Porto, e dou a moto com que eu corri, que era a Motocross nos anos 78, uma moto que eu tinha comprado ao Zé Santos, uma Honda Delsinor 125. Pensei cá para os meus botões, porque não dedicar-me só à Honda, ao contrário, toda a gente tem de tudo, e eu preferia especificar-me só à Honda, porque é um leque brutal de modelos e da marca. Logo aí na Mototour, no Helder, eu comprei-lhe 6 motas, logo assim numa assentada, e comecei a coleção da Honda, em exclusivo. Comecei isto há 5 anos, e tive dias de comprar 2, 3 motas. Estava completamente desvairado ao princípio, fiz boas compras, fiz menos boas compras, mas com o andar destes 5 anos, o coleccionismo tem evoluído bastante, e os valores também têm subido consideravelmente, portanto, não me dei por arrependido, e hoje estou a atingir as 260 motas. Depois também tenho 9 carros, atualmente tenho geradores de motocultivadores, motores de barco, o que eu pretendo fazer é precisamente o mundo da Honda. Gostava muito de abrir um museu, e estou a lutar por isso, neste momento. Sou o José Manuel Bento Duarte, tenho 63 anos, e coleciono as ondas. A grande referência da Honda, e o Sr. Soichiro Honda referenciou isso sempre no princípio, que são as 3 alegrias, os 3 A's, as 3 alegrias da Honda. É a alegria de quem a fabrica, de quem a vende e de quem a compra. Ou seja, é uma moto que não incomoda o seu proprietário. Qualquer indivíduo que tivesse uma chave de fendas e uma chave de boca fazia a manutenção da Honda, porque a Honda não exige muita manutenção. É uma moto que tem essa particularidade. São motas feitas para andar, e foi sempre a política da Honda ter motas que não incomodassem o seu proprietário. E também a diversidade de modelos é brutal na Honda. É mais de qualquer uma das outras marcas. A Honda tem imensos modelos, muita coisa, muita coisa mesmo. Eu tento apanhar sempre as capas zeros, ou seja, são os primeiros modelos da série. Sai uma série, o primeiro modelo dessa série, para efeitos do colecionismo, é a moto mais interessante. No meu caso, eu neste momento só me estou a dedicar a motas com mais de 25 anos. Essa bicicleta com motor, que é conhecida como a Honda Tipo A, foi uma moto feita em 1946 pelo Sr. Soichiro Honda. Ainda não tinha a empresa Honda constituída. Fazia-se lá no barracão, lá no quintal dele. Comprava umas bicicletas, apanhava uns motores da marinha japonesa, uns motorezitos. Sei que na altura ele fez vinte e poucas bicicletas destas. Hoje, identificadas no mundo inteiro, estão cinco ou seis. Ao lado, está a primeira moto feita em linha de montagem pela Honda. É uma moto a dois tempos, contrariamente à segunda série, que já saíram motas a quatro tempos, mas a primeira foi uma moto a dois tempos, tem 98 centímetros cúbicos. Tem uma particularidade engraçada, por ser a dois tempos. A adição está ao cárter e o escape sai na parte de trás do cilindro, onde hoje, normalmente, se põem os carburadores. Sai atrás. É uma moto sem amortecedores, atrás. A única amortecia eram as molas do banco, matada para amortecer. É a número um da Honda. É uma referência também, e muito rara. Isto aqui era um campo de futebol. O primeiro proprietário que fez esta casa foi jogador do Sporting. Era um dos cinco violinos. Uma rosa. Este espaço onde estamos agora, neste momento, foi feito há, acabei-o há duas semanas. Está só específico para os ícones da Honda, para as motas mais emblemáticas da Honda. Tenho no primeiro andar uma área mais pequena, com 62 motas de 50 centímetros cúbicos, que a Honda deixou de fabricar. Tanto agora, a Honda já só fabrica 125. Tive a necessidade de começar a fazer mais. O pavilhão, inclusivamente, pôr-lhe um primeiro andar, precisava de espaço. E, neste momento, já estou com quatro salas e já estou, outra vez, sem espaço. Ora, então, estamos a entrar aqui no pavilhãozinho, que tem 62 motas de 50 centímetros cúbicos. As mini trailers, enquanto não tiveram amortecedores, e quando passaram a ter amortecedor, passaram a chamar as mankeys. Estão aqui 16 ou 17 motas, que vocês podem ver. Há aqui alguns, são modelos criados por funcionários da Honda, que o Sr. Soscheon dava essa oportunidade. E que a Honda, também, por seleção deles, pôs em linha de produção e em linha de montagem. Há ali uma referência de um projeto da McLaren, que é a Motocompo, que a Honda pôs em linha de montagem. Vocês viram filmes antigos da Fórmula 1. Às vezes, há promenores que mostram aquelas motazinhas, que é a Motocompo, andar nas boxes da Fórmula 1. Há uma particularidade nesta Valaru e na PXR. Foram duas motas que eu comprei em Almada. Os donos moravam 300 metros um do outro, não se conheciam. E há 25 anos atrás, ou 27 anos atrás, os pais compram as motas para as suas filhas. E chegam a casa, com a mota, todos orgulhosos para a filha andar a mota. E as duas mães dizem, a minha filha não senta o rabo nisso. Está aqui o básico da Honda. Eu não chego ao pormenor, como alguns conhecem hoje. Esta, a Zomer, é a primeira mota de 50 centímetros, já de injeção da Honda. Já a Honda tinha abandonado os carburadores. Esta já é a injeção. Um critério que eu tenho são motas dos anos 50, anos 60. Mais 60. Mais anos 60. Por aqui fora. Vendoradas no teto. São as cinquentinhas com pedais. E para as pessoas da minha idade, estes são as motas mais conhecidas. As pessoas têm a mania de chamar Onda CB. É isto tudo, não é? As ondas que têm o quadro em chapa. Estes quadros são em chapa. Às conhecidas desta. É uma chapa apreensada. São as CD's. A designação CB passou quando a Honda fez os quadros em tubo. Quadro tubular. Aí é que se passaram a designar as CD's. Tudo o resto são ondas CD's. Esta é a primeira CUB para a designação CUB da Onda. Mota de muito sucesso. Teve muito sucesso. Venderam muitas motas destas. Que é uma bicicleta com um motorzinho acupulado atrás. Foi após a bomba de Hiroshima e Nagasaki que o governo japonês pediu a todos os fabricantes de motos para fabricar um veículo que fosse económico para os japoneses começarem a deslocar de um ponto para o outro. E a Honda faz então este protótipo está aqui. Que é uma peça que não é fácil de encontrar também, nem no Japão. Eu tenho os primeiros 11 modelos que a Honda fabricou em linha de montagem. Está aqui a evolução tecnológica. Os primeiros dois modelos não tinham suspensão traseira, só dianteira. E só no segundo ano é que a Honda começou a adotar para a parte de trás a chamada meia de suspensão. E só cinco anos depois é que aparece a primeira moto com a morcedora atrás. Temos a segunda geração da Honda. Há um salto tecnológico enorme. Mas temos aqui uma série de modelos, os bases mais importantes. E aqui já temos as CD's. Já estamos a falar de quadros tubulares. Temos evolução já das motas grandes por aqui fora. Das Pan-Europeans, às Fireblaze, às CDRs. Aqui tenho alguns carritos. Tenho nove, mas não estão aqui todos, não tenho espaço. Tenho aqui o setor de cross, de motos cross dos anos 70. Onde está aqui a moto que eu corri. Tenho as Africa Twins, 650 e 750, a XLV. E esta é a moto com que eu corri em Portugal, em 78, no Campeonato Nacional de Cross. Encontrei na Moto Tour, toda restauradinha. E comprei e comecei a coleção. Não tenho nenhuma preferida. Gosto delas todas, não é? A NR 750, tenho um passo engraçado. Fui, comprei ao Marcos Camper. Diziam que havia um senhor que tinha uma NR virgem. Nunca tinha rolado. Eu procurei, procurei, procurei. Não encontrei. Até que tive a sorte de encontrar ali no João Motas um mecânico. Que diz, eu conheço o senhor porque eu é que brenei essa moto quando trabalhava na Honda. É que fiz a brenação da moto. Então, eu tenho o contato. Eu não tenho, mas vou falar com alguém que tem. E assim foi. Passou-me o contato e consegui o contato do Camper. E liguei para ele e fui ao Rostelo. A tinha duas. Esta que está a zero em quilómetros, nunca rolou. E tem ainda uma outra onde ele anda. Às vezes dá umas voltinhas com ela. E foi um negócio de dez minutos. Ainda no Marcos Camper, a Honda pediu se ele retomava, se a moto podia retomar o Japão. Houve um terremoto qualquer lá no Japão. Uma das abas do telhado do museu caiu, danificou-lhe uma série de motas. Uma delas é a NR. E ainda houve uma tentativa de a moto voltar ao Japão para o Museu da Honda. As negociações não estão encerradas. Ainda pode vir a acontecer. É, gente, é um bocado Japão e azeitão. Não é para me gabar, mas é verdade. Há um colecionador parecido comigo em Inglaterra. Tem 150 motas da Honda. Eu estou-me a aproximar das 260. Onde eu ainda não estou muito confortável. Onde eu gostava de ter mais a área da competição da Honda. Embora tenha, já tenha algumas coisas. Falta uma moto do Marco Marcas aqui. De competição, também já a pedi. Já fiz um pedido. Vamos lá ver se vai resultar ou não. Eu tenho uma olheira no Japão. Manda-me um e-mail a dizer, olha, apareceu-me aqui 11 motas de um velhote japonês que faleceu. E a mulher ou a família estão a vender a coleção do senhor. Então eu tenho aqui as 11 primeiras motas que a Honda fabricou em linha de montagem. Estás interessado? Estou. Preparamos já isso tudo. Ele dizia assim, foi o superpromo. Quando ele me apresentou a fatura eu sentei-me para respirar fundo. Prontos? Mas já tinha dito que sim. Não ia voltar com a palavra atrás. E passado um mês e meio eu tinha cá em Portugal as primeiras 11 motas que a Honda fabricou em linha de montagem. Se as quiserem ver, tem que ir ao Japão ou tem que vir aqui a Azeitão. Foi de facto uma oportunidade que eu tive, que me orgulhou imenso e ainda que me deu mais incentivo em procurar mais outros modelos da Honda. Porque eu já tinha a essência da Honda, estava ali toda. O espírito da Honda estava ali todo, todo, todo. A partir daí foi, eu via quatro, cinco mil motas em sites por noite. Comprava duas, três motas por dia. E pronto, isto foi, agora já estou muito mais calmo, mais tranquilo, porque já tenho muita coisa, não é? Era o bichinho do colecionismo a mexer e queria ter as coisas. Porque isto é assim mesmo, quando nós estamos na internet e aparece uma moto rara, à minha semelhança há mais gente à procura da mesma coisa. Ou tu a pegas logo nela, ou estás ali com muitos rodeios, chegas lá um ou dois dias depois e ela já lá não está. Já foi. Então, o sentido da oportunidade e a aquisição tem que ser de imediato. E eu assim fiz, comprei muita moto em cinco anos, mas muitas mesmas. E eu assim fiz, comprei muita moto em cinco anos.